Bom, galera, finalmente a minha estande ficou pronta, depois de uma semana trabalhando na coitada. Deu um trabalho cavernoso, mas a gente conseguiu. Ela vai do chão, bem do chão mesmo, até o teto ali em cima. Oi, pessoal, eu sou a Cíntia, da Livros e Montanhas, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha estante, que eu tinha feito um videozinho anterior, mostrando a situação dos meus livros, que estavam extremamente empilhados, né? E que a gente tinha um projeto de fazer uma estante. E a gente conseguiu fazer a estante, é uma estante de parede inteira, vai do chão até o teto. Levamos uma semana trabalhando, nós compramos só as madeiras e fizemos todo o trabalho sozinhos, eu e meu marido, então deu um trabalho cavernoso. Fiquei cheio de calo na mão, mas pelo menos a estante ficou pronta. Mas, infelizmente, não coube todos os meus livros. Sobraram algumas, três prateleiras, mais ou menos, que eu coloquei numa estantezinha aqui atrás, que tá atrás da câmera. E, então, eu queria mostrar pra vocês, mais ou menos, como é que ficou a estante. Infelizmente, não vou poder mostrar com exatidão livros dessas coisas, porque a gente viaja daqui dois, três dias. Então, eu não vou ter tempo, impossível. E também não consegui organizar as prateleiras direito, né? Ficou tudo meio bagunçado. Fui só colocando, colocando mesmo os livros pra colocar no lugar mesmo. Então, tá tudo meio fora de ordem, não tem uma ordem, assim, específica. Só tem as prateleiras dos meus autores preferidos, né? E algumas coleções que eu consegui organizar. O resto tá tudo meio bagunçadinho, mas tá tudo na estante, pelo menos. Então, quando eu voltar de viagem, eu vou fazer alguns vídeos mostrando as prateleiras e se der os livros individualmente. Ok? Então, fiquem com a minha estante. Espero que gostem. Um abraço. Oi, galera. Então, essa é a nova estante que eu comentei com vocês. Então, ela vai do chão até o teto. Como vocês podem ver, tem em cima do portal e ali no cantinho, tá? Não coube todos os livros aqui. Então, a gente botou o que faltou ali, nessa pequena estante. Aqui, não deu pra gente organizar muito bem, mas ficou ali embaixo. Aqui tem algumas revistas escalada do meu marido. Aqui é a minha prateleira de Tolkien. Inclusive, com as minhas miniaturas. Vamos ver se pega. As minhas miniaturas da minha coleção. Aqui em cima tem os livros do Martin e os livros do Harry Potter. E uma mafalda ali intrometida, porque eu não tinha onde colocar. Aqui são os livros maiores, todos que são muito grandes. Ficaram nessa prateleira que ficou imensa. E aqui pra cima começam as várias coleções que eu tenho com vários autores, clássicos e etc. Olha lá a minha coleção de clássicos da Bril, da Virgirdagens, de quadrinhos. A outra coleção de clássicos de juvenis. Lá em cima tem outras coleções. Tem a Vagalume. Aí depois tem a outra. A outra estreita lá. Olha só quanto livro. Aí já começou a ficar meio bagunçado. Porque eu tô meio sem tempo. Tô na correria que a gente vai viajar. Então ficou assim. Meio zoneado. Mas pelo menos eu coloquei todos os livros. Agora os pobrezinhos. Alguns ficaram um pouquinho empilhadinhos, né? Pra poder caber todo mundo. Mas foram poucos. Então agora... Agora tá bem melhor. Aqui sobrou. É isso.